Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. P3 Image, tecnologia em gestão documental. E Flexform, excelência no que faz. Olha, eu não sabia. É a primeira vez que eu vejo isso. Aliás, é um lançamento, né? Muito legal. Um ar-condicionado com Wi-Fi. É isso? Henrique Mascarenhas da Mideia Car. Como é que é isso? Tudo bom, Cacá? Bom, a gente está trazendo para o Brasil o primeiro ar-condicionado com comando Wi-Fi. É através de um aplicativo, pode ser Android, pode ser iOS da Apple. Você instala no seu celular e você pode comandar o seu ar-condicionado de qualquer lugar. Você está no trabalho, está quente, você está chegando em casa, você dá o comando ali no carro antes de chegar em casa e o seu ar-condicionado vai estar ligado quando você chegar. Perdeu aquele negócio de perder o controle remoto e não achar? Você tem o controle remoto no seu celular. O celular está sempre com a gente, né? Faz parte. Aliás, é um controle remoto nosso, né? Exatamente. E aí a gente está trazendo isso primeiro no Brasil até o seu comando Wi-Fi. E aí você pode de qualquer lugar comandar o seu condicionador de ar sem problema nenhum. Lançamento mundial. Aliás, a Mideia é uma das maiores empresas do mundo no segmento de condicionadores de ar. Parabéns e sucesso para a Mideia. Muito obrigado, Cacá. Valeu. Vamos lá, continuamos. A Mideia é incrível, confortável, com design elástico, reciclável e tem muitas opções de cores e modelos. É tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexforma. Uma verdadeira maravilha. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet. A criatividade a serviço da organização. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A P3 Zimati oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupéve e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. P3 Zimati. Tecnologia em gestão documental. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte. O mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos. A My Chair é incrível, confortável, com design elástico, reciclável e tem muitas opções de cores e modelos. É tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexform. Uma verdadeira maravilha.